Oi, você que está aqui na página do Coletivo Ação, no Team Building Workshop, pela Jaio Instituto Brasil. Eu sou a Mayra, idealizadora do Coletivo Ação, sou Enterprise Coach, linha Jaio Coach, facilitadora e trainer de diversas práticas e técnicas linha e ágil. Vem aqui conhecer mais sobre o Team Building. Como que você pode aumentar a performance do seu time, da sua organização? Como que você pode trazer um maior valor na interação das pessoas, melhorando a colaboração, inovação e o entendimento do processo de trabalho? Esse workshop é para você, que vai te ajudar a fazer com que isso seja uma realidade dentro do seu time, de uma área ou da sua organização. O Team Building Workshop foi uma solicitação do mercado, aonde eu e o Andy Barbosa, nós criamos esse workshop em conjunto. Com diversos artefatos, é um workshop totalmente bom na massa, aonde você vai aprender diversas ferramentas e sair com esse toolbox de como você pode desenvolver e formar times de alta performance. Você vai aprender atividades colaborativas, aonde você vai poder promover essa conexão entre as pessoas, essa interação, criando um ambiente satisfatório, aonde as pessoas vão entregar melhor e mais. Sendo felizes, estando engajadas, tendo um senso de pertencimento e um protagonismo. Você vai colocar em prática Team Building, Team Building, Team Workflow e Team Rules. São sete tipos de atividades de formação e desenvolvimento de times. Você vai receber todos os artefatos que você vai colocar em prática e muito mais, criando todo esse toolbox para você, que faz parte da liderança ou apoia em facilitações para desenvolver times. Vem com a gente aprender mais e colocar em prática a partir do momento que você sai do workshop.